Eu hoje me dirijo a vocês que estão cansados com a situação pela qual esse bairro passa. Que não é possível que isso aqui ainda seja corral eleitoral de gente que não acredita na melhora desse bairro e tá mais do que na hora de acabar. Essa água é de Vitorino. Vitorino quer comprar o nosso voto em troca de caminhão-pipa, se o senhor aceitar. Chegou aí, seu Zé? O que é que eu vou fazer com os pobres, com o povo? Qual é a solução? Meu voto, tu não vai comprar nada. Quem melhor que um advogado que sabe de leis pra defender o povo? Eu tô botando a minha cara tapa, que ele veio aqui. Que tá dando a cara pra bater? Exatamente, Gi. Que a gente nem conhece ele, nem ele conhece a gente. São 1.500 cargos comissionados da prefeitura. Dá pra absorver muita gente. E não tem nada de errado com isso. Porque dentro do jogo democrático, cabe sim o dízimo político. Seu Zé, eu tô fechado, certo? Agora, pra convencer o restante, a gente precisa fazer um negocinho a mais. Eu sei como é que tu vai conseguir esse dinheiro. E aí Tchau, tchau.